Com a liberação do auxílio emergencial, as agências bancárias ficaram ainda mais movimentadas. Filas se formam do lado de fora. Entendendo a necessidade das pessoas de realizarem alguns serviços dentro das agências bancárias, a Prefeitura disponibilizou um brigadista em cada agência em Nova Mutum. O objetivo é manter a segurança e evitar o aglomeramento. Aqui a gente percebe que as pessoas estão sim respeitando o distanciamento de um metro, um metro e meio. A intenção nossa da brigada é fazer a organização e a segurança da população. Como estava tendo muito tumulto de gente, nós fizemos o seguinte planejamento. Colocar brigadistas nos locais, nos pontos onde estarão fazendo os pagamentos do auxílio emergencial e também para estar fazendo a organização do pessoal, mantendo a distância, a segurança mesmo da população nas agências. Está sendo controlado o número de pessoas que entram nas agências. Apesar de ser desgastante e ficar em meio ao sol quente, é um desconforto necessário. E as pessoas já entenderam. Começaram a organizar a fila porque nós estávamos realmente muito, um próximo do outro. E eles chegaram e pediram para nós ficarmos pelo menos um metro de distância. E melhorou. Está um pouco difícil por causa do sol, né? Mas excelente. A ideia é maravilhosa. Eu acho que nós temos que ter realmente consciência disso, né? E às vezes, por causa do sol, a gente quer estar ali próximo um do outro carro da sombra, eles vieram e colocaram a fila em ordem. Pessoal, por gentileza, vamos manter o metro ou o longo do outro. A gente acaba esquecendo, né? Às vezes, extrapola, encosta, mas o rapaz estava organizando a fila. Ele orientou a gente a manter um metro e meio de distância um do outro, né? Para a medida de segurança mesmo. E vale a pena cumprir? Com certeza. Não é só a minha saúde, né? A saúde de todos. Nós temos que realmente priorizar o coletivo, né? O conjunto. E muito boa ideia, realmente. Peço mais uma vez que respeitem os brigadistas, né? Que eles estão ali para auxiliar mesmo, para a segurança da população.